Feliz aniversário Serginho Machado Que Deus o abençoe, Deus o faça feliz E dê muitos e muitos anos de vida Com saúde, paz e felicidade Esse é o Serginho Machado Essa é a casa de Serginho Machado É, e tem um detalhe, vou mostrar para vocês Vocês estão vislumbrando aqui esse prato, esse belíssimo prato É, baião de dois com frango Se não fosse esse menino aí, o Serginho Machado O Afonsinho Machado não iria almoçar Sabe por que, senhoras e senhores? Porque quem paga, quem financia Afonso Machado É, o alimento de Afonso Machado é justamente esse garoto aí Serginho Machado, é verdade ou não é, Serginho? Verdade O restante da família, infelizmente, esqueceu de Afonso Machado Mas Deus não esqueceu de mim Colocou Serginho Machado, esse garoto que está aniversariando Exatamente hoje, 7 de novembro de 2020 Completando 55 anos É, Deus colocou ele na minha vida Para quando chegássemos a essa idade Não faltasse, ó O pão de cada dia de Afonso Machado Não mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Um vídeo de verdade, né? Falando a verdade Somente a verdade Valeu, Serginho Machado Dá um joinha aí, meu irmão Feliz aniversário I love you, my brother Tchau, tchau Bacana Tchau, tchau Tchau, tchau